O uso de drones em atividades agropecuárias foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A portaria traz regras para esta tecnologia na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes no campo. Os drones cada vez mais vêm sendo utilizados nas atividades agropecuárias, na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. E para adequar as regras ao uso desta tecnologia, que se difere das aeronaves tripuladas, o governo federal publicou recentemente uma portaria. Ela determina, por exemplo, que o operador do drone deve ser maior de 18 anos de idade, ter registro no Ministério da Agricultura e curso específico. Em determinados casos, será exigido o responsável técnico para coordenar as atividades. O equipamento deverá estar devidamente regularizado junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Outra exigência é que a equipe de campo utilize todos os equipamentos de proteção individual necessários. E as atividades realizadas deverão ser consolidadas em relatório mensal disponibilizado ao Ministério da Agricultura. Pelas novas regras, não será permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 20 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, moradias isoladas, agrupamentos de animais, mananciais de captação de água, reservas legais e áreas de preservação permanente. Essa norma vai trazer a segurança jurídica necessária para que esses profissionais possam atuar e com esse uso responsável da tecnologia, a gente espera que haja uma expansão segura da tecnologia no nosso país. Os drones de pulverização são maiores, medem cerca de 2 metros e têm capacidade para transportar de 25 a 40 quilos de agrotóxicos. Eduardo, dono de uma empresa de São Paulo que faz pulverização agrícola em canaviais, fala sobre as vantagens da regulamentação do uso de drones em atividades agropecuárias. Hoje, uma empresa que presta serviço no Rio Grande do Sul e uma empresa que vai prestar serviço em Rondônia, com a liberação da portaria do mapa, nós temos o mesmo padrão a ser seguido.